Olá, você está no canal BergTV. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu pedi pra vocês sugestões de jogos que vocês queriam que eu jogasse e vocês sugeriram Roblox. Mas eu nunca tinha jogado esse jogo, então essa vai ser a primeira vez. Eu entrei num modo aqui que parece ser o mais jogado atualmente. Pelo que dá pra ver, eu acho que é de terror. Então eu não sei muito o que esperar desse modo. Beleza. É uma delegacia? Como é que eu mudo meu avatar? Eita! O que aconteceu? Ele morreu. Não pode ir no laser? Não pode. Ok, estamos aqui de novo e dessa vez nascemos na rua. Espera. O que? Ok, pelo que eu entendi, tem bichos no mapa que são tipo esses. Isso parece ser uma ameaça. Aquilo ali é outro jogador? Meu Deus, é a Peppa Pig mesmo, do mal. Ok. O que eu faço? Eu só corro? Por que ele fechou a porta? Ah, não. Ai. Abre aí, cara. Ah, não. Por que ele fechou? Espera, ela abriu. Eu vou atrás dela. Não parece ser uma boa ideia, mas... Nossa, que barulho foi esse? Ela matou alguém. O que que tá acontecendo? Nossa. É melhor sair daqui. Nossa, fecharam a porta. Como é que abre? Como é que abre? Por que? Ok, agora eu já tô experiente. Eu tô preparado. Mas eu tenho que descobrir o que fazer. O que que é isso? O que que ela quer? Eu não sei. Eu tô muito perdido. Se o Dogberg tivesse lido as instruções do jogo, isso nunca teria acontecido. Ok. Eu acho melhor a gente não se separar. Vem cá, todo mundo. Como é que abre a porta? Eu não vou sobreviver 5 segundos sem conseguir abrir as portas. Ah. É só apertar nela. Ok? Agora eu consigo sobreviver 15 segundos. Eu tô sentindo que vai dar ruim. Nossa, a Peppa já tá aqui. A Peppa tá aqui. Ai. Corre. Corre. Nossa, ela tá correndo muito. Pega ele. Não. Sai. 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 Não. Por que elas só vêm atrás de mim? Será que tem mais deles? Não. Será que tem como eu acertar ela de alguma forma? Matá-la? Sei lá. Se eu pegar uma fruta aqui pra bater nela? Ai. Isso. Pelo menos alguém pra ser devorado comigo. Ele fugiu. É melhor eu sair daqui. Pera. Eu tô com medo de... Oh. Ela foi. Ela foi embora. Nossa. Ela pegou mais um. Nossa. Ai, meu Deus. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Eu tô com medo de entrar em um quarto e me encurralar. Ai. 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 Nossa. Ela tá correndo mais rápido que eu. Corre. 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 Ai. Ela tá na minha cola. Ai. 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 Nossa. Ai. Ah. Eu me matei? Eu morro por qualquer motivo nesse jogo, cara. Ok. Novo objetivo. Sobreviver por 30 segundos. Porque tá difícil. Olha. Alguém tem um martelo. Eu vou seguir essas pessoas e vou ver no que dá. Porque eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo. Que barulho é esse? Nossa. A Peppa já tá ali. Ai. Por que ela tem que vir atrás de mim? Olha. Ela tá subindo? Eu vou lá ver. Ela tá aqui? Ó. Ela não sobe? Ela é preguiçosa. Ah. Ela sobe sim. Esquece o que eu falei. Desculpa. Ai. 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 Nossa. Ai. Será que ela desce? Não. Ela vai ter que descer a escada. Oxi. Tem cachorro aqui? De onde veio esse latido? Ela pulou. Por que tá todo mundo passando por ela? Ah. Eu acho que ela tá parada por 20 segundos. Olha. Ele tem uma chave. É melhor eu seguir ele. E ela voltou. Meu Deus. O olho dela tá brilhando. Abre. Abre isso. Ela parou. Ela não tá seguindo a gente. Ufa. Vamos. Oh. Outra chave. É melhor eu pegar uma delas. Eu peguei a verde. Vamos embora daqui, cara. E agora? Ok. Eles sabem o que eles estão fazendo. Isso é bom. Porque eu não sei. Nossa. Olha a Peppa. Olha a Peppa. Vai morrer todo mundo. Acabou. Vai morrer todo mundo. Volta. 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 Vai morrer todo mundo. Ok. Eu acho que ela se perdeu. Faço. Pera. Eu tô com a chave. Que chave é a minha? Essa? Eu abri. Nossa. Eu fiz alguma coisa importante. Eu já tô feliz. E agora? Por que vocês estão indo embora? Eu abri a porta. Eu abri essa porta aqui, gente. Será que dá pra entrar no carro? Não. O que é isso aqui? É melhor eu ir com eles. Porque daqui a pouco aquela Peppa volta e... Vai dar muito ruim. Nossa. Mataram. Ah não. Ela tá vindo atrás de mim. Meu Deus. Cadê o resto do time? Eu tô falando. Não dá bom se separar. Se o Dogberg tivesse entendido o que a Milena estava tentando dizer... Ele teria evitado tudo o que vai acontecer daqui pra frente. Não dá bom se separar. 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 Tchau, tchau.